E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Mês de dezembro, mês de festas, Natal, passagem de ano, reunir a família, mesa farta, com os amigos, família, que é uma maravilha. E nada melhor com pratos típicos de Natal, é ou não é pessoal? Que é uma maravilha. Isso me lembra o meu pai, que sempre foi apaixonado em ver a mesa farta, a família reunida em torno da mesa e degustando aquelas maravilhas que minha mãe, minhas irmãs, minhas cunhadas faziam. Que é uma maravilha. E nós não podemos deixar esse tempo se perder. Então, hoje nós vamos iniciar os nossos pratos de Natal. Hoje nós faremos um lombo com abacaxi ao forno, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito. E você que é inscrito, compartilhar os nossos vídeos, curtir os nossos vídeos. E também nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Onde nós temos colocado lá vídeos, rios muito interessantes, muito legais. Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então, pessoal, vamos aos nossos ingredientes. 2 quilos de lombo suíno. 1 abacaxi maduro. 3 cebolas médias picadas em pétalas. Sal e alho batidos. Sendo 2 colheres de sopa de sal e 6 dentes de alho. Suco de 2 limões. Pimenta do reino moída a gosto. 2 colheres de chimichurri. Pimenta biquinho a gosto. 4 colheres de sopa de mel. Cheiro verde de cebolinha e salsinha a gosto. Então, pessoal, iniciando a nossa receita. Nós temos um lombo de boa qualidade. O meu açougueiro preparou para a gente, para fazer essa receita. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer furos no nosso lombo. Para que esses furos? Para absorver os temperos. Quando estiver marinando. Ok? Viramos. Mais alguns furos. Agora, vamos virar a nossa peça. E vamos começar o tempero. Primeiro, o nosso sal e alho. Vamos, com as mãos, espalhar bem em toda a carne. Olha aí, pessoal. Os pedacinhos de alho, a gente pode colocá-los dentro da nossa carne. Vamos colocar o restante de todo o alho e sal. Aqui é com as mãos mesmo. Em toda a extremidade da carne. Podemos também já colocar aqui, pessoal, o suco de dois limões. Vamos espalhando bem sobre a carne. Massageando bem a carne. Para que esse tempero penetre em toda a extremidade dessa carne. Vamos colocar também pimenta do reino a gosto. Os dois lados. Vamos espalhando bem. Agora, pessoal, vamos colocar o chimichurri. Aqui nós estamos utilizando duas colheres de sopa de chimichurri. Olha que maravilha, pessoal. Isso aqui vai dar um sabor maravilhoso. Olha. Está vendo, pessoal? Toda a extremidade da carne. Procurando colocar em todas as arestas do nosso lombo. Para ficar todo temperadinho, né, pessoal? Olha que maravilha. Porque é Natal. O prato tem que ser especial. Olha aí, pessoal. Colocamos o restinho. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse lombo num saco plástico. Esse saco plástico nós vamos deixar ele marinando durante um dia. Nós vamos deixar ele marinando durante 24 horas. Então, ó. Aqui eu tenho um saco plástico grande. Onde nós vamos colocar o nosso lombo. Aqui nós vamos passar o nosso lombo para ele, ó. Vamos colocar todo o restinho de tempero, espalhar bem. E podemos colocar aqui as nossas cebolas, ó. As nossas cebolas nós já vamos colocá-las junto aqui. Que ele já vai transferindo os sabores da cebola também para a carne. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente tirar essa vasilha daqui. Olha aqui, pessoal. Tirar o ar do nosso saco plástico, ó. Enrolá-lo. E vamos deixar na geladeira durante 24 horas para absorver todos os temperos. Aí a gente volta. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Passado 24 horas. Agora, o que que vamos fazer? Transferir o nosso lombo já temperado para essa Marinex. Tampar com papel alumínio. E levar ao forno que já está preaquecendo a 180 graus. Nós vamos deixá-lo assando por volta de uma hora e meia. Vamos conferir como que está a textura da carne. E continuamos a nossa receita. Então, vamos lá. Agora, tirando a nossa carne do saco plástico. Ó. Vamos colocá-lo no Marinex. Com as cebolas. Que essas cebolas vão cozinhando, ó. Vamos deixá-la espalhada. Isso aqui dá um sabor maravilhoso. Vamos colocar em cima mesmo da nossa peça de lombo. Espalhando bem. Vai ficar uma maravilha. Ó. Olha aí, pessoal. Agora, nós vamos cobrir com papel alumínio. Com a parte mais clara do papel alumínio em volta da carne. Vamos fechando, ó. E nós vamos precisar lacrar bem. Sem miséria no papel alumínio. Porque aqui ele vai ajudar a cozinhar a nossa carne. E a gente vai fechando, ó. Ok? Então, aqui já está bom. Agora, nós vamos levar ao forno. Pré-aquecido a 180 graus. E vamos deixar durante uma hora e meia. Vamos lá? Então, pessoal. Passado uma hora e meia. Hora de verificarmos a textura da nossa carne. Vamos abrir aqui o nosso papel alumínio. Quente. Ó. Está indo assim. Olha aqui que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Olha o nosso lombo. Ó. Olha que maravilha. Ó. Ó. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Esperar ele esfriar só mais um pouquinho. Nós vamos fatiá-los em parte aqui. Para a gente acrescentar o abacaxi e voltá-lo ao forno. Então, vamos lá. Então, pessoal. Agora vamos tirar a cebola que está por cima do nosso lombo. Ó. E vamos fazer algumas fatias sobre ele. Olha aqui, ó. Apoiando aqui, ó. Sem atravessar a peça. Ok, pessoal? Ó. Outro aqui. Para a gente encaixar o nosso abacaxi. Ó. Vamos colocar outro aqui. Outro aqui. Tá vendo, ó. Então, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro fatias. Mais uma fatia. E aqui, a última fatia. Ó. O cozimento do... Do lombo também, pessoal. Vai de forno para forno. De textura para textura. Como você quiser, tá bom? Então, agora, vamos colocar. Olha aqui, ó. Abrimos aqui, ó. E colocamos o nosso abacaxi, ó. Olha aqui, ó. Vamos colocar o menor. Ó. Abrimos, ó. E colocamos o abacaxi aqui dentro. Ok? Aí, quando terminarmos de colocar todos aqui, nós voltamos. Vamos lá. Então, pessoal, acabamos de colocar os abacaxis. Agora, vamos enfeitar aqui com pimenta biquinho, ó. Vamos colocar metade de pimenta biquinho em alguns pontos, ó. Para dar aquele chão especial na nossa receita. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Ó. Pimenta do biquinho. Para dar aquele toque especial na nossa receita. Vamos colocar algum cheiro verde, ó. Também para dar um charme na nossa receita. Agora, vamos colocar mel. Uai, mas colocar mel numa receita salgada, essa receita nossa, ela é agridoce. E para ajudar no... No caramelizado do abacaxi, nós vamos colocar o mel, ó. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. Vai dar aquele... Vai dar aquele... Aquele charme na nossa receita. Agora, nós vamos voltar. Agora, sem papel alumínio para o forno. Vamos deixar lá mais uns 20 minutos. Deixar dourar. E voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Abacaxi dourado. Carne assadinha. Agora, é hora de degustarmos o nosso lombo com abacaxi. Vamos cortar uma fatia. Olha que maravilha, pessoal. Vamos levar ao nosso prato. Vamos pegar uma cebola para acompanhamento. Olha, pessoal. E vamos degustar. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Observem. Que maravilha. Agora, vamos degustar o nosso prato. Olha. Vamos pegar um pedaço do nosso lombo. Olha. Cozidinho. O nosso abacaxi, olha. Também cozidinho. Com a nossa cebola. E vamos degustar essa maravilha. E vamos degustar essa maravilha. Hummm. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal. O que acharam desse lombo com abacaxi? É uma maravilha. É ou não é, pessoal? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, entre no nosso canal no YouTube. Curte os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe os nossos vídeos. Nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. E um Feliz Natal. Um próspero ano novo. para você e sua família. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.